O Mundo de LED torna muito melhor a experiência do seu cliente ao visualizar os preços das bombas de combustível do seu posto, através dos diversos painéis de LED disponíveis, como este painel vertical para postos, 1 metro por 3 metros P10. Saia na frente da concorrência, modernize agora o seu negócio com o Mundo de LED!